Boa noite, bom dia ou boa tarde, né, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Eu aqui, Karina Trevisan, novamente hoje com vocês. Vamos aqui bater um papo, conversar um pouquinho. Estava exatamente fazendo uma observação, uma orientação para as meninas do poder do Paterjar, que acabou de perguntar ali no grupo de trocas sobre o que fazer como gestante com pródromos prolongado, né. E aí a gente vem com esse tema dessa live de hoje, né, de agora, né, que é quando utilizar técnicas de indução natural na assistência ao trabalho de parto. Então, estava exatamente fazendo isso. Eu achei fantástico ser esse tema e uma pergunta lá no grupo. Vou colocar aqui no nosso Insta. Estou bem congestionada, gente. Quando utilizar técnicas... É isso. Pronto, fixei o comentário. Estamos aqui, deixa eu tirar o WhatsApp daqui. Então, eu, Karina Trevisan, enfermeira obstetra, parteira domiciliar, parteira contemporânea. Estou à frente do Poder do Paterjar, que é um curso de técnicas de assistência ao parto, sobre aquilo que você não aprendeu na faculdade, nem na graduação, nem na pós, nem nos hospitais, né. Nunca te ensinaram. Também estou à frente da Comadre, que é uma casa de apoio à gestação, parto, amamentação e pós-parto lá na Comadre. A gente tem uma equipe de parteiras, junto com a equipe médica e um monte de parceiros. E estou aqui na semana de aquecimento das lives, né. Uma semana de lives de aquecimento do Intensivão do PDP. Não sei se vocês já ouviram falar do Intensivão do PDP. Mas o Intensivão do PDP é um curso gratuito sobre técnicas de assistência ao parto. Então, daquilo que vocês não aprenderam na graduação, na pós e nem nos hospitais. E muita gente tem perguntado pra gente, Karina, o curso tem certificado? O curso tem certificado? Sim, o Intensivão tem certificado. Se você assistir as três aulas, vai ter certificado. Então, é uma semana. Então, vai ter certificado, sim, pra quem assistir todas as aulas até o final. Então, a gente tem como fazer isso. Tá ali, bem descrito, bonitinho. Então, assistam o Intensivão do PDP. Peguem os certificados de vocês. E, né, o curso tá bem legal. A gente tá construindo um curso bem incrível. E aí, tô aqui nessas lives de aquecimento dessa semana. Então, hoje tem live. A partir de amanhã, também live, todos os dias, ao meio-dia. E à noite, amanhã, a partir das 19h, né, que é a nossa horária de live. Amanhã, às 19h, eu faço consultoria com as alunas do Poder do Partijar. Então, as dúvidas que elas têm, elas vêm me perguntar. Então, vai ser uma live por semana, uma por dia. Uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta. São quatro consultorias que eu vou fazer com as alunas do Poder do Partijar. Então, se vocês tiverem dúvidas, de repente, as dúvidas delas são dúvidas de vocês. Então, acompanhem com a gente, porque vai estar bem legal, bem interessante, sim. Essa semana, esse Intensivão... A semana de aquecimento, né, do Intensivão do PDP, que é a maratona, né, pré-intensivão. Depois, semana que vem, tem intensivão. E aí, hoje, tô aqui pra falar com vocês sobre quando utilizar técnicas de indução natural na assistência ao parto. E aí, a gente tem que entender, né, o que são técnicas de indução natural, pra gente poder ter clareza. Lembrando que nunca, nunca, ninguém falou sobre técnicas de indução natural. Pelo menos na minha graduação, na minha pós e nem nos hospitais que eu trabalhei. Eu fui aprender sobre técnicas de indução natural do parto depois que eu comecei a atender parto domiciliar mesmo. Então, na universidade, na pós, nunca ninguém falou comigo, pelo menos, sobre técnicas de indução natural. E técnicas de indução natural é algo muito interessante, muito legal, muito importante pra gente utilizar. E tem técnicas pra ser utilizado, tem por que utilizar, né. Então, a gente precisa entender o que seria uma indução natural e por que é que a gente levaria uma gestante pra uma indução natural, né. Então, a indução natural, elas são técnicas de estímulos naturais pro corpo dar engrenada, sabe. Que aquela gestante que o bebê, a gestante precisa engrenar, o corpo precisa engrenar, né. Então, a gente, a gente tem por que fazer isso e quando é que a gente faria isso. A gente pode fazer na gestação de alto risco, por exemplo, porque tem algumas mulheres nos alto risco, não dá pra gente deixar a gestação até quando o corpo resolver engrenar. Então, a gente tem que ter clareza quais são os alto riscos que precisam de estímulo e qual a idade gestacional adequada, né, pra gente estimular o trabalho de parto. A gente sabe, por exemplo, que as hipertensas devem parir até 39 semanas. Então, aí é porque é uma hipertensão. A diabética gestacional controlada até 41, desde que esteja controlada, não é insulina dependente. Se ela for insulina dependente, tem que ser um pouco antes. E aí, a gente também tem as mulheres que fazem uso de clexane, tem as mulheres que têm colestase. Então, as mulheres que têm alguma patologia associada que precisa induzir antes. Tem também aquelas mulheres que chegam, né, com a gestação prolongada. Então, passou de 41 semanas. E aí, tem um porquê, né, dessa... Ó, chegou em 41 semanas. A gente vai começar a fazer alguma coisa quando? Quando é que a gente vai começar a fazer alguma coisa? Vai ser quando chegar a 42? Não é o ideal fazer quando chegar a 42. Porque, afinal de contas, né, 42, ela tem que estar em trabalho de parto. 41 mais 5, idealmente, né? Mas a gente consegue conversar muito tranquilamente com a equipe que a gente... Com as mulheres que a gente atende. E aí, a gente pergunta pra elas como é que elas se sentem em entrar em trabalho de parto com 42 semanas. Ou se elas preferem entrar antes. Então, a gente vai conversando com as mulheres e entendendo o que cabe, o que dá pra chegar pra cada uma, né? Então, com 41 semanas, a gente já começa estímulos naturais. Na verdade, de 40 pra 41, né? A gente já começa a utilizar os estímulos naturais. Então, esses estímulos naturais são realmente uma corda por corpo. E a gente tem alguns estímulos que a gente faz. E entender quando ele é importante é super, é super válido. O que não são os estímulos naturais, né, gente? Os estímulos não naturais são aquelas intervenções realmente medicamentosas. Aquelas intervenções que são internar a mulher no hospital e já resolver levar direto pra cesar uma mulher. Por exemplo, uma mulher que é hipertensa. Uma mulher que tem diabetes gestacional. Uma mulher com uma bolsa rota prolongada, por exemplo. Então, por que é que muita gente faz intervenção? Por que é que muita gente faz intervenção direto, sabe? Lembrando que a intervenção medicamentosa pode ter falha. Principalmente se o colo não tiver trabalhado. Então, o que os estímulos naturais vão fazer no corpo da mulher? O que é necessariamente esse acorda com o corpo? Esse acorda é um estímulo dos hormônios da mulher entendendo... Lembra que eu falei de manhã que a gente precisa entender muito de fisiologia do trabalho de parto? E que sim, a gente não aprendeu na universidade sobre fisiologia do trabalho de parto. A gente não aprendeu na pós, nos hospitais. Então, se a gente não aprendeu o que é fisiologia do trabalho de parto, a gente precisa estudar, porque a gente precisa entender o que são os pródromos, quais são os hormônios que estão atuando no pródromo, o que é que a gente precisa fazer para ajudar a mulher em... Ela estava agora mesmo, mas agora, no grupo do Telegram, do Poder do Partijar, uma das meninas perguntou para mim, cá, a gente está com uma gestante nos pródromos prolongados já, acho que desde ontem, acho que é desde ontem, com essa mulher em pródromos. e aí, ela está cansada, agora ela arrumou uma posição na bola, o que a gente pode fazer? E aí, eu fui lá e coloquei para ela, olha, acho que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, falando sobre realmente o passo a passo do que a gente pode indicar do trabalho de parto, sabe? Então, estou lendo aqui, uma literatura para falar sobre fisiologia do parto. Tem dois livros que eu quero indicar para vocês, parto ativo, acho que dá para a gente, o parto ativo, eu não sei se todo mundo conhece, mas o parto ativo é muito interessante, e tem um livro que eu queria muito indicar para vocês, mas muito mesmo, muito mesmo, normalmente eu faço as indicações no final, né? Mas a Rita perguntou, já estou aqui falando. Parto Normal vs. Cesáreas, da Ana Cris Duarte. Alguém já leu aqui, Parto Normal vs. Cesáreas, da Ana Cris Duarte? Se não leu, recomendo ler, para a gente ter muita, muita, muita informação a respeito, sobre realmente o que é o parto normal, e nesse livro, Parto Normal vs. Cesáreas, a Ana Cris detalha muito, muito bem mesmo, a questão do parto normal, tá? Eu não falo que o Neme, eu sou uma pessoa que critico pra caramba o Neme e o Resendos, o Gaib, né? Eu sei disso. Porque eles são muito estáticos, né? O parto ativo é online, gente, faz uma pesquisa aí, dá um Google, comprar parto ativo, certo? Daí tem até ele disponível em PDF, de alguma forma. Mas não é que eu efetivamente não gosto deles, eu aprendi muita coisa com Neme e Resendos, mas não dá pra dizer que dá pra seguir tudo eles. Então, uma coisa que é legal a gente fazer, vai lá na Cochrane, vai lá na BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, vai na Cielo, e coloca lá hormônios do trabalho de parto. Porque a gente precisa entender sobre o passo a passo, né? Do trabalho de parto. O passo a passo dos hormônios do trabalho de parto. Então, na hora que eu tenho essa clareza de como é que funciona, eu consigo saber o que fazer, né? E aí, as meninas estavam me perguntando, Ká, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com essa mulher? Eu falei, eu falei pra ela, fiz algumas orientações, ela falou, já tá fazendo uso da bola, o buscopan é uma das coisas que a gente indica, mas a gente precisa entender o eficácio do buscopan nessa fase do trabalho de parto. E a bola, sim. E aí, eu propus pra ela, falei, ó, faz uma avaliação do colo, entende como é que tá, veja onde tá esse bebê na bacia, e aí propõe isso, isso, aquilo. Então, uma mulher com pródromos prolongados, ela pode ter uma, um, algo natural pra dar um engate nesse trabalho de parto que tá demorando pra engrenar? Pode, pode. Entendendo que esses pródromos podem estar prolongados, porque talvez o bebê ainda não tenha encontrado a posição adequada na pelve da mulher, então ele ainda não rodou e não desceu adequadamente. Talvez exercícios pra encaixe desse bebê seja bem eficiente, que eu falei pra elas, ou seja, como é que vocês estão com a manobra de spinning? Porque spinning babies, no final da gestação, ele é bem adequado, bem orelha, ele é já, a gente tem que fazer ele na gestação, mas nessa fase de pródromos, nós, todas as vezes que a gente chega pra avaliar uma mulher que ela ainda não engrenou o trabalho de parto, a gente, a primeira coisa que a gente faz é o spinning babies, certo? Comprar os livros, gente, vocês coloquem no Google, Google, comprar parto ativo, comprar parto normal versus cesárea, vai ter um monte de livraria, vai ter Amazon, vai ter todas essas livrarias de venda online, certo? Parto ativo e parto normal versus cesárea, versus cesárea, pra gente tentar entender, saber mais sobre parto, sabe? De fisiologia de parto, porque lembrando, a gente não aprendeu na graduação, a gente não aprendeu na pós-graduação, e a gente não aprendeu nos hospitais que a gente trabalhou, então a gente, de certa forma, precisa abrir mão de buscar esse aprendizado, né? A gente precisa ir atrás daquilo que a gente quer aprender, do que a gente quer fazer, porque se a gente quer se tornar referência, a gente precisa aprender a fazer, embora não ensinaram a gente, a gente precisa aprender. Então, sobre técnicas naturais de parto, existem vários, vários momentos pra utilizar ela, né? Então, a indução do parto, ele é realmente necessário, a indução natural do parto, a gente sempre começa com a indução natural, quando tem necessidade de fazer algum tipo de indução, de algum manejo pra aquela mulher inicial trabalha de parto. Então, como eu falei, as mulheres que são hipertensas, que precisam entrar em trabalho de parto, as mulheres são diabéticas, que vão entrar em trabalho de parto, tem a idade adequada, a gestação prolongada, a bolsa rota. Então, a gente tem que saber quando é que a gente vai utilizar e por que é que a gente utilizaria, né? E não simplesmente, ah, como eu vejo muita gente, né? Ah, toma óleo de rícino. As pessoas não sabem nem o que óleo de rícino significa e qual o impacto que ele traz numa mulher que não está na hora de engrenar trabalho de parto. Ah, vai engrenar? Não, não vai engrenar. Ele vai trazer só diarreia, desidratação e várias outras coisas. Então, não dá pra gente começar com métodos, inverter esses métodos, né? Existe um passo a passo, existe um porquê de fazer isso, existe uma necessidade de saber quando é que é isso. E lembrando que as técnicas não naturais são aquelas que a mulher interna, as pessoas falam assim, ah, agora não tem jeito. a bolsa rompeu, o trabalho de parto não começou, então precisa ir pra cesárea. Como assim? Lembrando também, né, que existem métodos medicamentosos também, sabe? Mesmo que sejam os métodos que são mais intervencionistas, que eles causam mais, eles podem ter os desfechos não tão favoráveis, a gente tem sim que, a gente tem sim que estimular o trabalho de parto a engrenar, né? Então, de certa forma, se os métodos naturais falharam, a gente tem ainda os médicos dos medicamentosos, e eles não são de todos os ruins, mas eles são indicados só quando, ai, desculpa, gente, eu tô bem afônica, né? Então, eles vão ter indicação, mas quando, me perdi, peraí, a indução medicamentosa, a indução medicamentosa, não é que ela não pode ser feita, ela deve ser feita quando o método natural falhar. Agora, se a gente parte primeiro pro método medicamentoso, a gente não dá oportunidade do corpo, né? A gente não dá oportunidade do corpo da mulher entrar em trabalho de parto. E saber dessas técnicas de verdade, gente, liberta a gente, libera a gente de um sistema cesarista, de um sistema intervencionista, de um sistema que não acredita na fisiologia do corpo da mulher, sabe? Então, saber dessas técnicas e saber quando utilizar essas técnicas vai te ajudar a sair e ir para um lugar de referência onde realmente muita gente passa a procurar você justamente para a indução de parto. Então, as mulheres chegam na comadre perguntando, vocês fazem consulta de indução de parto? Sim, a gente faz consulta. Mesmo que essa mulher não esteja acompanhando o pré-natal com a gente e ela vai parir no SUS e aí todos os hospitais têm um limite, têm um borderline, têm um limite de internação, é diferente quando está com uma equipe particular. Quando está com uma equipe particular, a gente tem uns limites um pouquinho mais favoráveis, a gente segue muito mais a literatura, então a gente espera 42 semanas, porque é isso que a literatura preconiza, mas os hospitais eles têm os protocolos enrijecidos, os protocolos, os hospitais têm os protocolos muito, muito enrijecidos mesmo, essa é a palavra e a mulher que passou de 40 semanas parece que ela é um, eu falo isso, né, parece que é uma bomba relógio, que a mulher vai explodir a qualquer hora, por quê? Porque não foi ensinado as enfermeiras, as obstetrizes e nem os profissionais de assistência ao parto como é que a gente orienta as mulheres a ter segurança, não for orientar no mobilograma, né, para saber que o bebê está bem, o mobilograma é uma das condutas que a gente deveria orientar para todas as mulheres para saber se o bebê está bem, após 37 semanas, após sempre, né, desde quando o bebê começa a mexer, afinal de contas, o mobilograma é o número de vezes que o bebê mexe em uma hora e a gente sabe que o bebê que mexe seis vezes por hora é o bebê que está ok, então se essa mulher sai de um pré-natal orientada sobre o mobilograma, nossa, ela vai se sentir ufa, beleza, eu sei se o bebê está bem ou não, olha só, que liberdade, que autonomia a gente dá para as mulheres, mas a gente não oferece isso nem para as enfermeiras, né, de verdade, as enfermeiras nem sabem, quantas enfermeiras aqui podem me responder, enfermeiras obstétricas, que sabem o que é mobilograma, que aprendeu o mobilograma na graduação, na pós-graduação ou nos hospitais, quantas enfermeiras aqui aprendeu sobre métodos naturais de estímulo do trabalho de parto na graduação, na pós-graduação ou nos hospitais, então de fato a gente não tem isso muito como um parâmetro, mas orientar a movimentação do bebê da mulher, para a mulher é muito saudável e faz com que as mulheres consigam estar mais seguras a passar de 40 semanas, porque todo mundo acha que a mulher que chega em 40 semanas ela vai explodir e não vai, lembrando que as recomendações, a evidência científica, a COG, mesmo o manual, uma diretriz de parto aqui do Brasil, sabe, da Conitec, fala que a gestação pode ir até 42 semanas, o problema é que não foi ensinado na graduação, não foi ensinado na pós-graduação e nem nos hospitais que as gestações, a gestação pode ir até 42 semanas e se a gente consegue levar uma gestação para mais de 40 semanas, se as mulheres chegam a mais de 40 semanas, tem alguns hospitais que limitam, tem que parir até 40 ou tem que parir até 41 semanas, o que é muito limitante, porque na verdade a gente tem uma curva de gaus para os trabalhos de parto, vocês sabem, vocês lembram o que é o gaus? Então, a curva de graus é aquela que acontece uma porcentagem pequenininha que no começo aumenta, faz uma curva e desce. Então, gaus, o que acontece? De 37 a 39 semanas vai ficar aqui em 5%, e aí ele vai começar a subir 39, 40, em 41 começa a descer, e 42 semanas também vai ficar ali em 5%. A maioria dos bebês, a concentração maior de parto acontece de 39 a 41 semanas. Então, não tem nenhum problema as mulheres chegarem a 41 semanas de gestação, assim como não tem nenhum problema chegar a 42 semanas. Então, o que a gente precisa saber, fazer, orientar as mulheres que não foi ensinado para a gente na graduação e nem na pós e nem onde a gente trabalhou? A gente precisa aprender a falar sobre fisiologia de trabalho de parto e a gente precisa aprender sobre técnicas naturais, né? Quais são essas técnicas e quando é que elas estão indicadas? E eu vejo aí meninas super aí trabalhando, mesmo agora, né? Que a Tati e a Nath me mandaram mensagem no grupo do Telegram, elas estão até me respondendo. Acho que elas estão até me respondendo. Aqui, ó, acabaram de me responder. alia para ter noção de como é que está e ver como que essa mulher está para ficar mais uma noite em trabalho de parto. Senão, pode propor uma intervenção para ela agora à noite ou propor uma intervenção para ela de manhã. De repente, ela consegue descansar essa noite, entendendo que o horário biológico da gente, né? O nosso corpo precisa de descanso à noite, mas a mulher está lá dois dias sem descansar. Então, é isso que ela quer. E aí, ó, disse para ela descansar mesmo porque ela não dormiu à noite. Orientamos ela a relaxar porque estava muito ansiosa. Ela não queria o toque, por isso não fiz. Então, ela recusou o toque. Então, ela não quer saber quanto que está. Então, ela recusou. Mas eu propôo mais uma vez para compreender como está, já que o bebê já está mais baixo. Ela falou para mim que o bebê já tinha rodado e descido um pouco mais. Então, entender como é que está esse bebê, onde que está na pelve e que fase é essa, o que são esses pródromos, é muito importante, né? Porque vai trazer clareza. E aí, a gente vai conseguir saber o que propor para essa mulher, qual que é a melhor técnica de indução natural para essa mulher em específico, né? Mas quando a gente está atendendo o trabalho de parto, como gestação, quando a gente faz acompanhamento das mulheres e a gente sabe que elas estão ali com 39, 40, 41 semanas e não tem o que fazer, a gente se vê vendida, né? Como assim? Principalmente se você acredita no parto normal, porque eu acredito no parto normal. Eu sei que ele é o melhor. Então, as técnicas naturais, saber sobre técnicas naturais ajuda o número de mulheres, ajuda mulheres a entrarem em trabalho de parto, né? Ajuda as mulheres a parirem. Quantas mulheres eu vejo que chegaram contando histórias para mim, porque hoje eu acompanho o parto de uma maneira diferenciada, né? Então, as mulheres com a gente, elas têm todas as oportunidades de parir. Tanto que a taxa de cesárea da comadre gira, a taxa de cesárea no total, de parto normal, de parto domiciliar e hospitalar, né? No total, gira em torno de 14% de cesárea. Porque a gente também tem as médicas que atuam com a gente ficam no backup para os nossos partos domiciliares. E se eu não me engano, ano passado, não vou lembrar agora, acho que a gente teve 48 atendimentos de PD e acho que seis transferências, então a nossa transferência foi baixa e da transferência acho que tiveram dois partos normais e as outras foram cesáreas. Então, porque tinha indicação de transferência mesmo, né? Então, e aí, o que eu escuto de mulheres que chegaram para mim, né? Numa segunda gestação, numa terceira gestação, de que elas tentaram parir na primeira vez, mas que não entrou em trabalho de parto. Chegou em 41 semanas o médico não quis esperar. Chegou em 42 semanas e fizeram uma cesárea. Não induziram nem pelo método medicamentoso, sabe? Então, quando você é uma profissional da assistência ao parto, que tem clareza sobre técnicas de assistência ao parto, que sabe como fazer e quando fazer, isso vai trazer uma referência. As mulheres vão passar a te procurar para acompanhar trabalho de parto. Ou mesmo que seja para você fazer consulta de indução de trabalho de parto. Já é alguma coisa. Ou se você chega, se uma mulher chega até você e ela vai parir com o plantão do hospital público, do hospital privado, seja lá o que for, que susto. Do meu filho mais velho, gente. Ele está com 11 anos, ele está meio desastrado. Até perdi o fio da meada. A mulher chega com você. Então, você está acompanhando essa mulher com... vai parir com o hospital público, vai parir com o hospital privado, com o plantão do hospital. E aí, você tem o que para fazer com essa mulher quando chega, quando ela passa de 40 semanas. Certo? Se o hospital falar, vai internar, vai induzir, ou ela está com um médico fofinho que falou para ela que não vai esperar mais de 40 semanas. Você vai fazer o que com essa mulher? Você vai abrir mão das informações que você tem sobre métodos de indução natural e saber quando fazer, como fazer. Certo? Então, existem alguns métodos, existem algumas formas disso ser feito. E eu vejo as meninas do Poder do Partejá muito nessa orientação hoje. Então, eu falei agora da Natália e da Tatiana, mas tem N, realmente são N mesmo, são dezenas de alunas do Poder do Partejá que já estão trabalhando na assistência ao parto, que estão atendendo o parto domiciliar, que estão atendendo o parto hospitalar. Eu estava vendo uma fala da Estefânia esses dias, ela está assim sem mais data de parto lá em Minas. Ela é de... Não é de Pouso Alegre, é um pouquinho depois de Pouso Alegre, é pela parte de Carmo do Rio Claro, perto da minha família, tem família em Carmo do Rio Claro, ela é lá na parte de Carmo. E ela está super, super... Não tem mais nada, ela está tendo tendo que ter uma outra parceira para atuar com ela. E a mesma coisa está acontecendo. A Nara está... Essa semana, semana passada, uma gestante chegou até ela para atendimento de parto domiciliar. Também é de Minas, também é lá do sul de Minas, não é tão perto da Estefânia. Parto domiciliar eu falei de manhã, falei ao meio-dia. Está live, está salva no Instagram. Então, assiste lá, Ana Flávia, que eu falei sobre o PD ao meio-dia, tá bom? Sobre o que a gente precisa ter de segurança para atender o PD. Vale a pena, porque ficou bem interessante a live, tá bom? E aí, eu vejo a Maíra em Dragança, Maíra realmente está com a agenda lotada, assim, tipo, até metade do ano. Ela já está recusando o paciente, justamente, porque, porque ela não tem mais data de atendimento, porque as pessoas já procuram ela para fazer atendimento. Lembrando, né, que todas essas técnicas de assistência ao parto com o mínimo de intervenção possível, todas essas técnicas que levam a gente a ser referência na assistência ao parto, de fato, a gente não aprendeu na universidade. Não ensinam a gente na graduação, não ensinam na pós-graduação e não ensinam nos hospitais que a gente atua. Na Irlandia, a Irlandia está sempre na live, a Irlandia não é do poder do Patejá, também lá de Mato Grosso, é Mato Grosso, ela me fala todo dia, eu sempre esqueço, sempre falo, ela vai falar o nome da cidade de novo. Então, então, assim, eu vi, a Stefania aí também falando, Stefania, acabei de falar de tu, que é, que estava lendando o nome da cidade, da sua cidade, que eu até esqueci, falei que é perto de Carmo, falei que é perto de Carmo, mas eu não lembro, acho que eu estou muito congelando, é Sonora, está vendo, a Irlandia de Sonora, e a Ana Flávia de Natal, a Ana Flávia é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui, depois eu vejo os comentários, está bom, gente? Mas, saber sobre técnicas naturais, coisas que não foi ensinado para a gente na graduação, na pós, e nem nos hospitais, faz a gente se libertar de um sistema cesarista, faz a gente se libertar de um sistema castrador para as mulheres que querem parir, faz a gente se libertar do profissional que não está de acordo com o parto, com a atenção da parteira, da enfermeira obstétrica, ao penas, é, ao penas, eu tinha esquecido, gente, pertinho da minha família, então, a gente saber sobre técnicas de assistência ao parto, saber sobre fisiologia do parto, sobre tudo isso que não foi ensinado para a gente em nenhum momento da nossa vida, de verdade, vai trazer para a gente uma libertação de um sistema castrador, de um sistema limitador da prática, da atuação da enfermeira obstétrica, sabe? Porque, sim, nós somos parteiras, nós somos, eu me titulo parteira, tem gente que não gosta de falar que é parteira, tem gente que fala que tem que valorizar a enfermagem, e eu não estou desvalorizando a enfermagem, eu sou enfermeira obstétrica de formação, mas a enfermagem vem uma descendência, sim, da parteira, da tradição, então, eu sou parteira com muito orgulho e com muito amor no coração, e me titulo parteira, sabe? Então, eu sou enfermeira obstétrica barra parteira urbana, então, eu me considero parteira, sim, sabe? E traz uma outra conotação, porque parteira é quem realmente atende parto, e eu realmente atendo parto, eu realmente, eu sei o que fazer no parto, eu tenho, assim, lógico que eu não sou a dona da verdade, não vou estar certa em todos os lugares, mas de verdade, eu gosto muito de olhar mulheres em trabalho de parto para entender o que cada mulher precisa, porque o parto não é uma receita escrita, não é uma receita escrita, não adianta eu pegar para você e mandar e te falar, olha, faz isso que vai dar certo, não tem como, porque por isso que é necessário a gente ter clareza de como é que funciona a fisiologia do trabalho de parto, que não foi ensinado a gente na graduação, que nós não aprendemos, que não foi, que não te ensinaram na graduação, nem na pós, sabe? E aí, a hora que você tem clareza do que é o trabalho de parto, de intervenções não medicamentosas que você pode fazer para estimular o trabalho de parto, aí sim você vai saber o que fazer para cada mulher. Então, se eu estou acompanhando uma mulher que está com uma bolsa rota, ela tem, está uma bolsa rota, rompeu, a bolsa faz seis horas, essa mulher tem que ir correndo para o hospital? Não necessariamente, mas esse bebê precisa ser escutado. Então, eu preciso escutar o bebê, certo? Para entender, para eu saber como é que está e eu propor alternativas para essa mulher que tem trabalho de parto. Então, a cuputu, existe os estímulos naturais do trabalho de parto, né? Então, são os estímulos naturais que são os hotes, que são os chás, que é sexo, que é sim atividade sexual, lembrando que no esperma do homem tem prostaglandina e a prostaglandina é um dos hormônios que ajuda a não afinar e dilatar o colo do útero, né? Então, os hotes é super importante, a gente tem o chá da parteira, o chá da naoli, então vale muito a pena pesquisar e indicar os chás para as mulheres que têm indicação de indução. Tem os spinnings babies, que é bem importante fazer também, lembrando que o ideal é ser consultor de spinning babies para poder fazer e aí tem várias outras técnicas, tem as técnicas mecânicas, que é o descolar a membrana do colo, sabe, passar balão, ah, eu também uso muito a miopatia, a miopatia, acupuntura, a miopatia, acupuntura, descolar membrana, passar balão, tomar óleo de risco. Essa é a sequência mais ou menos que a gente faz e todas têm um porquê, têm tempo certo de intervalo uma da outra, como fazer e o que esperar em cada situação, certo? Então é bem importante e nunca ninguém falou com a gente sobre isso. Não te ensinaram na graduação, na pós-graduação, técnicas de indução de parto, eu tenho certeza disso, técnicas de indução natural principalmente, porque a única coisa que ensinam a gente na faculdade, de verdade, é sobre intervenção medicamentosa. Na verdade, eu vejo que na faculdade todo mundo sabe muito bem o que é o papel da ocitocina, quer dizer, nem sabe muito bem a ocitocina exógena, mas se indica a ocitocina exógena para todas as mulheres e ninguém fala nada, acha que está ótimo, acha que ok, certo? Mas para a gente poder indicar, e não que eu seja contra a ocitocina exógena, eu sou muito a favor desde que real necessidade, antes de eu entrar com a ocitocina exógena, eu já fiz muita outra coisa antes, óleo de prímula, óleo de prímula é uma das técnicas também, pode ser tomado, porém o óleo de prímula ele tem um efeito maior quando ele é administrado num intervalo maior do que 15 dias, então você teria que dar para todas as mulheres, eventualmente a gente até faz no colo do útero da mulher, só que tem alguns, não é evidência científica, todos esses, todos esses, esses, esses métodos não tem, não é uma, não são evidências científicas, eles precisam de mais estudos, mas uma das coisas que eu fico com o pé, assim, com a orelha, com a pulga atrás da orelha, com a prímula, é que tem alguns artigos que relatam que ela pode aumentar o sangramento no pós-parto imediato, então eu não vou usar a prímula para todo mundo, principalmente se a mulher for um parto domiciliar, então eu tenho que ter essa clareza, então se for um parto domiciliar, provavelmente eu não vou usar a prímula, porque ela tem uma chance maior de sangrar no pós-parto, e eu não quero ter isso como uma consequência, então a gente precisa muito mesmo ter essa clareza, certo? São poucas as pós-graduações que ensinam, que falam, a maioria das pós não falam, tudo bem que eu tenho formada há 20 anos, certo? E daí, a única coisa que eu vejo, eu vi muitas das pós falando era óleo de aromaterapia para massagem na lombar, algumas técnicas, já fui professora de pós e sim, na aula que eu dei, eu falei sobre isso, sobre espininho eu não falava, mas a aula de rebozo meus alunos tiveram, e a aula de massagem e de aromaterapia também os meus alunos tiveram, mas não são todas as pós, a maioria das pós não ensinam a gente a ter clareza sobre qual a melhor técnica, qual o melhor método para a condução do trabalho de parto, infelizmente a gente tem aí, que bom que você enxerga, Sueli, muitas das coisas que eu falo, nessa supervisora de pós, porque não são todas que fazem, não são mesmo, a grande maioria das pós-graduações não ensinam nem o que é fisiologia adequada, a gente só vai ter uma orientação melhor de fisiologia do trabalho de parto depois que se cair algumas fichas para a gente, certo? Você pode falar, nossa, Karina, mas como eu faço para ter tudo isso, como é que eu faço para chegar, para aprender tudo isso? Precisa se dedicar para estudos. Teve gente que me perguntou se existe algum livro que fala não existe livro, existe algumas recomendações, alguns artigos muito, muito pontuais e que aí a gente precisa ou juntar eles ou ir aprender, fazer algumas coisas que no método do poder do partejar eu falo bastante sobre técnicas de indução e eu dou realmente apoio sobre o método de indução do parto, indução natural, então as meninas mesmo acabaram de me mandar mensagem aqui no grupo de apoio e falaram, Karina, você pode me ajudar? E eu na hora que eu estava ali parei e ajudei e eu faço muito isso porque eu estou dentro desse grupo de troca e eu sou tutora dessas meninas, né? Então é muito interessante e é muito importante e isso vai trazer libertação para a gente poder atender as mulheres, né? A gente vai virar, vocês vão virar referência para assistência ao parto, para o trabalho de parto das mulheres, sabe? Então, existem maneiras de aprender, existem sim o jeito errado, o jeito certo, como eu sempre falo, mas o jeito errado que eu gosto de pontuar, uma que não vai ter nenhum livro que vai falar sobre métodos de indução natural da assistência ao parto. Então não vai ter livro que fale isso, tem alguma literatura falando pontualmente de alguma situação. Então, o óleo de rícino vocês podem procurar como castor oil, primal oil também, que é o óleo de primula, descolamento da membrana já é uma técnica que é feita, né? Há muito tempo, embora as pessoas façam de maneira inadequada, fazem com as mulheres desde 37 semanas, não é comprovado que com 37 semanas fazendo descolamento de placenta, eu, de membrana, não tem comprovação que se começar a fazer descolamento de membrana com 37 semanas ela vai entrar em trabalho de parto, o que a gente sabe é que vai causar muita dor e muito desconforto na mulher e não tem indicação de fazer exame de toque na mulher a partir de 37 semanas, na verdade não tem indicação de fazer exame de toque, sabe? Quase nunca. Eventualmente, pontualmente, no trabalho de parto, sim, e no trabalho de parto tem porquê, quando e como a gente fazer, certo? O balão, né? O Krause tem a literatura falando sobre Krause, Krause já está muito mais aceito, existe alguns hospitais que tem o próprio balão no Krause mesmo, mas quando a gente não tem o balão, eu na comadre eu uso muito a sonda fólei, então como a gente tem uma equipe ali que está comprometida com a assistência à parte da mulher, eu uso fólei, a gente passa fólei na própria, na comadre mesmo, tá? E aí tem também o óleo de ríceno que não é evidência, mas tem alguns estudos, eu estava lendo sobre óleo de ríceno nesses dias, né? E fantasticamente, né? Eu até comentei com o meu marido que o óleo de castor óleo, o óleo de ríceno, ele acaba aumentando a produção de prostaglandina pelo intestino e é por isso que ele estimula o trabalho de parto. Olha que legal, né? Então eu estava lendo isso em um dos artigos sobre o óleo de ríceno. Tâmara também não tem comprovação, o problema das tâmaras é que eles falam que são as tâmaras do Oriente Médio, certo? Que são as tâmaras diferentes da gente e quando eles recomendam tâmaras eles falam que a mulher tem que fazer dieta zero de carboidrato a partir de 36 semanas. Eu acho isso muito castrador para a mulher. A partir de 36 semanas eu acho que a gente tem que conversar com as mulheres e ver o que as mulheres desejam. Ver se elas desejam, se elas querem ou não. porque você já está no final da gravidez, já está ansiosa, já está com um monte de coisa e ainda falam que você tem que parar de comer carboidrato. Gente, você pira, não pira? Então a gente tem que olhar muito a questão emocional da mulher para saber se vai falar para ela parar de comer açúcar, açúcares e carboidratos e vai comer seis tâmaras por dia. Eu comi seis tâmaras por dia, a gente ficava porque de tâmaras até aqui, eu não aguentava mais tâmaras, nem o cheiro da tâmaras. Eu adoro tâmaras. Não dá para comer seis tâmaras por dia. Então tudo que é muito forçado também não é legal, certo? E nossa, e olha quanto quanto que eu falei hoje já, já está dando 43 minutos de live. E aí, gente, isso sim vai trazer libertação para a gente, isso sim vai trazer referência e a gente pode, a gente pode atuar de uma maneira livre, baseada naquilo que a gente estuda, né? E que eu sei que muitas das universidades não ensinaram sobre técnicas de assistência ao parto, então não ensinaram técnicas de indução natural, não falaram. Mesmo hoje em dia, onde a gente fala muito mais sobre isso, muitas universidades não trazem isso na abordagem ou se abordam, não sabem efetivamente como aplicar, porque são coisas diferentes, né? E aí, muito que eu vejo é o que se fala e o que se faz, porque pouco se aplica na vida prática, então a gente precisa começar a falar, ensinar, abordar e ter uma vida prática condizente com o que a gente fala, certo? Essa aula vai ficar gravada 24 horas no IGTV, tá bom? Gente, tem muito comentário aqui hoje, eu não sei se eu vou dar conta de ver todos os comentários. Uau! Tem muita coisa aqui. Vou ver rapidinho aqui, vamos ver se eu consigo dar conta de falar tudo aqui. Eu nem sei, Mi, tem aqui no Spinning Babies tem algum curso de formação? Tem. A Maíra, a Maíra Takamoto, o Libertar, que dá um curso aqui no Brasil e tem o próprio Spinning Babies que tem os cursos com as formações, ela faz formação internacional, tá bom? Mas aqui no Brasil a única que é cadastrada para dar o curso para profissionais é a Maíra, tá bom? deixa eu ver o que mais deixa eu ver aqui pode falar você pode indicar o disponibilizar nesses artigos? Olha, Ana Carolina, para eu disponibilizar de verdade fica muito difícil mas eu sugiro você assistir a aula que tem sobre como buscar evidência científica porque tem aqui no YouTube como é que faz e você pode pesquisar o que você quiser e você vai ficar assim abismada porque tem muitos artigos e eu falo isso para todo mundo sabe? Não fiquem esperando a gente não pode estar esperando que alguém entregue para a gente algum artigo quando a gente tem dúvida a gente vai lá e pesquisa então aqui tem uma aula gravada no YouTube aqui no Poder do Partejar no Plantão de Parto que é do canal do YouTube que tem uma aula sobre como fazer pesquisa de evidência científica ou de artigos científicos para que vocês possam ter liberdade de pesquisar sobre o que vocês quiserem tá bom? Pode colocar Uma vez quase tive um IAM quando vi uma companhia que liberou a BIC e a ocitocina estava correndo livre pelo amor de Deus né? Não dá nem para pensar eu também estaria quase infartando se alguém tivesse liberado a ocitocina da bomba de infusão e é muito sério então tem que entender porque é que essa mulher estava com indução de ocitocina lembrando que muita gente coloca a ocitocina de rotina tá bom? Deixa eu ver umas daqui pode falar gengibre o que pode falar pode deixa eu ver gengibre você tem alguma experiência o gengibre ele é termogênico né? então ele aquece então tudo que aquece faz parte dos hotes então termogênico também é bom tá bom? então pode tomar chá de gengibre no final da gestação que não vai ter problema nenhum tá bom? aqui eu já falei você indica alguma literatura que fale sobre biologia parto ativo já falei parto normal versus cesárea porque isso vai falar sobre muitas coisas que nós não aprendemos na graduação nem na pós nem nos hospitais canela seria um método de indução natural canela é a mesma coisa do gengibre ele também é termogênico então ele aquece né? então tudo que aquece ajuda ele é tipo um estímulo ele não vai ajudar ele não vai ele vai dar um um aquecimento pro corpo pro corpo poder entrar em trabalho de parto tá bom? não necessariamente ele vai causar o início do trabalho de parto mas ele é um aquece sim tá bom? livro parto ativo com o ator é Ana Cristina Duarte e o Janete Balascas é o do o parto ativo é a Janete Balascas parto normal verso cesárea Ana Cristina Duarte tá bom? no capítulo 32 de atenção básica logo no comecinho já diz que a partir de 41 semanas se essa mulher não entrou em trabalho de parto deve ser encaminhada para a maternidade e para a indução porque tem um tempo né? para a indução então a gente pode fazer um acordo até com o hospital ou com a mulher mesmo mas que não significa que ela tem que parir até 41 semanas tá? porque ali é evidência científica sim que a mulher pode parir até 42 semanas tá bom? e 41 semanas de verdade ela pode ser encaminhada sim para fazer para a indução de trabalho de parto e não para a resolução de via de parto então não é para resolver e sim para induzir se a gente começa a fazer estímulos naturais com essa mulher realmente planejar a indução natural com 41 até 42 ela já nasceu esse bebê já nasceu sim a orientação é o princípio de um trabalho humanizado na hora do parto aí por falar de parto normal eu me amedronto não amedronta não é uma delícia parir o problema é que falaram para você que não é legal mas é muito bom parir tá bom? trabalho em um hospital privado mas é muito difícil fazer isso tudo que eu amo e aí você vai ter que fazer escolhas Ana não tem como quando a gente sai quando a gente sai da caixa a gente é obrigada a fazer escolhas ou você decide que você vai ajudar a mudar a instituição ou você opta por outras alternativas na sua vida hospital privado nos engessa muito eu sou doula também mas não consigo fazer tudo em hospital privado se você é enfermeira obstetra toma muito cuidado não recomendo enfermeira obstetra tomar como doula tá bom? sou graduanda de enfermagem na UNASP a faculdade que estuda o foco dele mas aí faz UNASP né? é uma das únicas universidades que eu sei que tem um foco na humanização da assistência ao parto tanto na graduação como na pós-graduação Ivanilde minha amiga querida começou tudo isso junto com a Adriana Carossi então a UNASP ela é uma no meio de ela é a única que eu sei no meio de um monte certo? que não faz as universidades não ensinam trabalho de parto assistência parto humanizado é diferente tá bom? a UNASP é uma única de verdade isso é maravilhoso Mairelinha mas aqui as meninas falando fechei a agenda de abril e junho olha só a Estefânia falando pra mim que ela já fechou a agenda de abril e de junho não tenho mais espaço e a indução natural faz toda a diferença nessa atuação que linda que linda que bom que você veio aqui falar eu vou pra São Paulo dia 29 então a gente vai se ver aprendi com uma ótima professora sobre indução natural que legal Ruth amo todo o seu trabalho que bom bom as meninas não deu tempo de chegar Samu Alfenas perto de Cargo com sessão da parecida também sou parteira tô vendo aqui um monte de coisa como sobreviver e não desistir de tudo que acreditamos fazendo o que acreditamos de uma outra fazendo o que a gente acredita de uma outra forma tá bom? na pós eles dizem pra gente não aceitar ser chamada de parteira depois o parteiro já pode poder do partejar hashtag sou parteira pois é então eu sou parteira gente sinto muito amo ser parteira amo ser parteira não tem como me chamem de parteira que eu vou amar hospital privado interna com 3 centímetros e com 4 centímetros já estão forçando toda a medicação pois é precisa entender porque que internou porque não tem que internar né pode passar balão nesse caso vai ajudar mais vai fazer o spin da Maíra que ótimo olho de prímula já falei na minha pós mais precisadamente no estágio a nossa supervisora levava olhos de massagem ah eu falei que são poucas que fazem isso né quando a mulher chega com 39 40 41 semanas ela tá em casa ela pode tipo usar um óleo massagiador na barriga ou só por acompanhada não pode acompanhar pode usar sim a mulher pode fazer o que ela tem vontade de fazer tá bom eu ensino um monte de coisa no poder do partejar foi recomendou se não me engano foi ela que recomendou essa página que bom nossa gente tem muitos comentários tem mais coisa aqui Karina quais as medicações para indução de parto indução medicamentosa misoprostol e o citocina tem o propés também que é um tipo é também uma prosaglandina né mas o propés e o misoprostol são prosaglandinas diferentes tá bom elas atuam de maneira diferente tá pode pôr mim ter relação sexual ajuda a mulher no trabalho de parto ou é tabu lógico que ajuda pelo amor de Deus se a mulher quiser ter relação ela tem mais é que ter porque vai ajudando no trabalho de parto sim tá bom pode ter sim não tem mais porque você não recomenda ser enfermeira obstetra e doula porque se acontece alguma coisa você sendo você como doula mas você é enfermeira obstetra você como doula não tem não tem função técnica doula não tem função técnica enfermeira obstetra tem função técnica acontece qualquer coisa nesse trabalho de parto você não fez ação como doula você não fez ação como enfermeira você vai ser penalizada por conta disso e se você é doula você não faz ausruta de coração do bebê então enfermeira obstetra é enfermeira obstetra e não doula certo? enfermeira obstetra faz ausruta de coração do bebê conduz trabalho de parto entende como é que tá esse trabalho de parto não dá pra vender não dá pra fazer venda casada não existe dois em um sou doula e também enfermeira obstetra não, sou enfermeira obstetra acompanho seu trabalho de parto em casa e levo você pra pro hospital pra parir essa que é a maneira certa não dá pra ser doula e enfermeira nossa, a Nirlande me ouviu falar na orelha dela até ela realmente falar que ela não era mais doula certo? gente, tem muita coisa aqui ó já comprei todos os livros que eu já indiquei lua vermelha sirena das mulheres se correm com as mulheres se correm com um lobo, ah você tá gostar lindo, ai que legal já, que é muito bom mesmo mulheres se correm com um lobo é muito bom e a lua vermelha também porque vai entender muito sobre o que é o ciclo do feminino a Nirlande dando risada aqui pra mim porque enquanto ela não sossegou eu falei pra ela que ela não era doula porque ela era enfermeira e tava fazendo pós ela não eu falei não aceito não aceito enfermeira obstetra ser doula porque não não vende não existe venda casada certo? ou você é enfermeira ou você é doula não dá pra ser os dois em um e se você tá num trabalho de parto como doula sendo enfermeira você não vai fazer o trabalho de doula porque o seu papel ali vai ser técnico então você precisa num trabalho de parto fazer a escuta de coração do bebê controlar trabalho de parto saber a dilatação evolução desse parto pra que o trabalho de parto engrene você leve essa mulher na hora certa de ir pro hospital doula não sabe a hora certa de levar a mulher pro hospital porque de verdade ela não faz examinio de toque se você faz então você não é doula você é enfermeira obstetra certo? então é isso minha gente muito obrigado pela nossa conversa de hoje tem muitas perguntas ainda que eu não consegui responder mas acompanha as nossas lives amanhã meio dia converso com vocês mais um pouco e à noite tem consultoria com uma das alunas do Poder do Partejar venha participar porque vai ser muito interessante uma das dúvidas dela pode ser a sua dúvida também tá bom? um beijo grande gente até tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.